Tem que ser junto comigo, vai pra trás Vem, vem João Isso Tem mais ou acabou? Tá todo mundo aqui? Não tá faltando ninguém não? Então vamos lá, bora Quando eu falar já todo mundo correr no mesmo lugar e bater uma palma, tá? 1, 2, 3 e vai Calma, devagarinho, devagarinho, devagarinho Vem, vem comigo, vai Repete agora que eu falar Bom dia, batalhão Bom dia, batalhão Hoje já raiou um dia eu vou praquim por todos Bom dia, não estáfree Aplausos 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 Vai lá João Aplausos Vou fazer as perguntas para vocês Aplausos 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 Salva a vida, mais o que? Salva as pessoas, apaga o fogo Mas o bombeiro salva? Como é que o bombeiro salva vidas? Um barco Um barco, tem barco também Tem um barco ali, mais aonde? Um caminhão Um ambulante Um ambulante E quem salva a vida é o que? Herói Ó, mas tem Mas tem um herói Um herói Que salvou a vida de um mundo Mas eu acho que o bombeiro Sabia? Qual o nome dele? E salvou a vida de um mundo E qual o nome do filho dele? Jesus Jesus é o herói de? Todos Então vamos bater uma palma pra Jesus agora? Bora Vocês gostaram? Gostaram? Então beleza Ah, ambulância não sei se pode andar não É, ambulância não sei se pode andar Mas vocês andaram pra caramba naquela grandona ali com barulho É Oi? Faz também, tem sirene Gente, deixa eu falar pra vocês Foi muito legal ter vocês aqui, tá bom? Cabo Rosário, fala pra gente aqui Esse trabalho que você fez com as crianças Ah, é um trabalho gratificante demais Porque eu acho que quando eu era pequeno Se eu fosse num quartel e tivesse uma recepção desse modelo Eu acho que seria marcante pra mim Então da mesma forma que eu gostaria de ter A gente tenta proporcionar pra eles aqui também Pra que eles possam aprender um pouquinho dessa profissão linda Que a gente faz ali Não só edifica a gente Mas é bom também pras pessoas lá fora, né? É gratificante por isso A gente fazer algo que tem a ver com propósito, né? Pra sociedade Parabéns em nome do Seropédico Online Vai bater palmas pra eles Porque eu quero ganhar tudo Uhul, pra todo mundo Aê Baixa aí então Todo mundo, todo mundo bate Um, vai, todo mundo Vai Vai, vai, vai Vai